Cara de sapato joga indireta em Amanda Antes de tudo eu já quero pedir para você que está assistindo Deixar um joinha e se inscrever no nosso canal O grupo do quarto deserto estava reunidos na cozinha da Xepa Cara de sapato resolveu abrir o seu coração Mas aproveitou o momento para jogar uma indireta em Amanda Cara de sapato diz que não queria ficar com ninguém Só se ele se apaixonasse Ele disse também que não queria ficar apenas por ficar Cara de sapato diz que se ele encontrar alguém que seja massa Ele diz que não vai deixar de viver Cara de sapato olhando para a cara de Amanda Disse que na verdade se ele conseguir se apaixonar por alguém Ele não vai deixar de viver Diferente de outras vezes que ele diz que não tinha batido com ninguém dentro do reality Dessa vez agora a cara de sapato pensa totalmente diferente Cara de sapato falou tudo isso olhando fixamente para Amanda Amanda ficou totalmente sem reação e sem graça Amanda deu aquela disfarçada mas ela percebeu que na verdade ele estava falando tudo aquilo para ela Cara de sapato deu uma indireta para ver qual seria a reação Amanda ficou bem chocada mas não conseguiu demonstrar muito e não disse nada sobre o assunto Cara de sapato está cada dia mais demonstrando o quanto ele está afim de Amanda Mas Amanda por algum motivo sempre finge que nada está acontecendo Parece que na realidade Amanda tem medo de acontecer alguma coisa a mais entre os dois E acabar essa linda amizade entre eles Na verdade eu acredito que Amanda gosta muito de cara de sapato Mas por algum motivo ela não consegue demonstrar realmente o que ela sente E por isso toda vez que cara de sapato joga indireta ou dá em cima de Amanda Ela fica totalmente sem reação Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre cara de sapato dar uma indireta em Amanda Lendo nos olhos dela dizendo que se encontrar alguém ele sim não vai deixar de viver tudo isso Eu acredito que não vai demorar Esse relacionamento de cara de sapato e Amanda vai ser muito mais que uma simples amizade E ainda hoje tem festa Tenho certeza que pode acontecer muita coisa nessa festa Ainda mais quando o cara de sapato se sente ameaçado por outras pessoas Eu tenho certeza que se Alface ou Cesar Black se aproximar de Amanda Com certeza ele vai acabar se declarando Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo Se gostou se inscreva no nosso canal E ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão E ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão